Fala galera, você está querendo ficar por dentro do mundo de jogos? Chega nessa! Vamos conseguir sua primeira montaria no Arch World Ó galera, que massa esse barcão aí passando, hein? Porra! Muito louco esse jogo, hein? Bom galera, fica aí, fica aí! Olha o armamento de 10 likes! 10 likezinho! Vocês não imaginam quanto vão me ajudar só com apenas esses 10 lá! Sério! Obrigado pela força galera! E já para fortalecer o canal, caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal! Sempre estou trazendo tudo o que envolve no mundo de games! Obrigado de coração galera! Bora para o vídeo! Galera, eu estou aqui de onde eu parei! Só que eu acabei jogando um pouco sem gravar! E não sabia que ia vir a quest já para pegar a montaria! E a primeira roupa! Bom, eu vou mostrar para vocês! Caso vocês não tenham visto a gameplay que eu vim até aqui! Eu vou estar deixando no card aqui em cima! Então, fica à vontade para ver galera! E acho que vocês também não vão acabar se perdendo aqui! Bom, chegando aqui vai ter duas quests! Vai ter essa daqui que é a principal e outra aqui! Quando você pegar a principal, ele vai te dar um item que é uma arma! Vai estar aqui! Certo? Deixa eu mostrar aqui no mapa onde é que eu estou galera! Você começa lá, eu vim passando aqui e estou aqui agora! Beleza? Beleza? Beleza! Pegou aqui, entregou! Aí você vem conversar com esse cara aqui! Já vai ter uma quest que vai te mandar até aqui para você conversar com ele! Nela, vai ter três baúzinhos para você escolher! Cada um desses baús vão te dar uma roupa diferente! Eu não sabia! Eu acabei pegando a bronze! Então, ali vai ter uma de bronze, uma de prata e uma de ouro! Eu não sei qual que é a diferença delas! Eu vi que todas vão dar a armadura completa! Então, eu acabei pegando a de bronze! Então, vai aparecer a caixinha aqui no teu inventário! Agora, vocês dão um clique com o botão direito! E ele vai abrir toda a roupa para vocês! Então, vem o elmo! Vem esse peito! Vem a calça! E vem a bota! Beleza, galera? É isso! Bom! Vamos mudar... É... Retorno nessa quest aqui! E aqui também ele vai liberar mais uma quest! Que, no caso, seria da montaria! Mas, vamos ir nessa quest aqui! Porque aqui foi meio complicado! Eu já vou mostrar para vocês como é que faz! Então, galera! Vocês vão vir aqui, ó! Essa quest ali... Verde! A principal! Vai te mandar você para cá! Bem aqui no meio aqui, ó! Ela vai te mandar! Se eu não me engano, vai ser aqui, ó! Mais ou menos por aqui, galera! E... Vai pedir para você usar a arma! Só que a arma... Ela vai ficar desativada! E você pode clicar o monte ali que você não vai conseguir usar! Bom, galera! Vocês vão ter que vir aqui... Próximo a esse cara aqui, ó! Ou qualquer um desses que vão estar aqui, ó! Clicar nele... Clicar nele... E usar a arma! Aí vocês vão ter que matar ele! Beleza? Ou perder para ele! Tanto faz! Feito isso... Vai liberar lá para vocês retornar para o local! Beleza? Vocês vêm aqui... Entregam a quest e pegam a próxima! Que tá lá! Ou eu acho que até uma quest principal! Não lembro direito, galera! Mas faz isso daí! Você vai pegar um... Uma mochila que tem um... Um biadinho dentro! Nessas vocês vão ter que vir trazendo ele! Se eu não me engano até aqui! Aí daqui ele vai falar para você levar para outro lugar! E aí você vem trazendo o bichinho! E vai te mandar para você ir lá dentro! Não precisa dar toda essa volta! Entra por aqui já, galera! E só pular aqui, ó! Beleza! Chegando aqui... Que é o pulo do gato! Você vai falar com esse cara! Ele vai te dar uma semente! Vocês vão abrir aqui! Vão pegar a semente! E vão plantar ela por aqui, assim, ó! Beleza? Nela, daí... A hora que aparecer a arvorezinha... Vai pedir para você regar! Você rega ela! Depois vocês cortam ela e pegam os frutos que ela vão dar! Entrega para o cara! O cara vai pedir para você escolher... Três... Três... Bambizinhos! É... Esses bambizinhos... Vai ser um verde... Um... Roxo! Que é o meu, no caso! Violeta, né? E um branco! Aqui, ó! Vou mostrar para vocês aqui, ó! Vão ser esses aqui, ó! Um branco... Um verde... E um roxo! Vocês escolhem qual vocês querem! Ah, tá aqui, ó! Eles, ó! Vocês escolhem um desses três! Beleza? Aí ele vai pedir para você soltar eles! Então você vai lá no inventário... Pega ele... Bota aqui... E ativa ele! E vai pedir para colocar em uma região aqui! Beleza! Vocês veem... Coloca ele ali! Aí vocês tem que ficar fazendo isso daqui, ó! Dando água para o bichinho... Dando... Comida... Geralmente ele vai pedir mais água! Caso... Vocês não tenham água... Beleza? Vocês veem aqui do lado, aqui no poço, ó! E interage com o poço! Tá vendo? Ela pegou... Água! Tava sete, agora tem nove! Beleza? Volta lá... E rega o bichinho! Ele vai chegar... Uma hora que ele vai crescer! Beleza! Ele cresceu... Virou tua montaria! Bom, galera! É isso! Eu queria mostrar para vocês! Eu vou começar a trazer uns vídeos assim... E algumas gameplays também! Obrigado, pessoal! Fé em Deus! Porque ele move montanhas! Se o seu dia foi ruim... Agradeço! Porque dias melhores virão! Obrigado, pessoal! Para quem chegou até aqui... Estarei deixando o vídeo relacionado ao... Arc World! Fique à vontade para ver! E comenta aí, galera! Se vocês gostaram desse tipo de vídeo assim! Obrigado de coração, galera! Falou! Falou!